Fala galera, aqui quem tá falando é o José Então a gente vai criar um mapa aqui Pra um futuro vídeo eu gravar com um amigo meu de PVP Segundo vídeo do canal daí vai ser Então a gente vai fazer assim, meio que um sisteminha bem básico Vocês podem pegar qualquer bloco, qualquer bloco que vocês quiserem mesmo Eu vou pegar aqui a argila colorida Não, peraí Eu ainda tô me acostumando porque eu não jogo muito Agora que eu fui começar a jogar bastante Então, aqui Vou usar essas aqui Daí você vai precisar de dois baús Peraí, eu tô procurando aqui o baú Dois baús Tem que ser baú diferente Tá, agora Você vem aqui Bem, eu vou fazer uma coisa bem legal, tá bom? Daí pro nosso mapa O Biel aqui Pra quem não sabe o canal Ah, eu esqueci o nome do seu canal Gabriel Black Ele tem mais inscrito do que eu Que se dane É gente Eu não ligo não E tá uma doida na cabeça aqui do meu lado É gente Eu sou irmã do José É ele que tá fazendo o canal dele Tá Então eu tô quieta aí Que eu não quero Vai jogar seu Clash Royale, vai Ai gente, ela tá na Arena 2 Enquanto eu tô na Arena 5 Cala sua boca Não, o vídeo é meu Mais um que todo mundo vai ver Bem, você lembra do dia que eu peguei o Dropper? O que? Dropper Aqui Aqui Aleluia Eu vou pegar um botãozinho mesmo Daí você vai fazer assim Cara, você vai conseguir pegar um liberador Tanto faz É porque é pra dropper bloco Tem que ter 5 aqui Daí você vem aqui Coloca um baúzinho normal Um, dois, três Não Outro Três Por que? Vocês devem estar perguntando Pra que baú diferente? Pra não ficar junto Entendeu? Daí você vai vir aqui Vai colocar um amarelo Esse daqui Rosa Verde E amarelo Daí você vem aqui Atrás mesmo Pode colocar qualquer bloco Porque você só tem que fazer Uma linha É, eu sei Ele é Dá uma vozinha aí Fala alguma coisa Aí galera Aí ó Vocês ouviram essa voz Deixa o like aí É, tem que deixar like Porque daí Se vocês copiar a minha ideia aqui Que não deixa like Eu julgo que eu vou atrás Do vocês Não Deixa bastante like Né É Explode o like Regaça Vocês devem estar se perguntando Por que que eu falei regaça Tá, agora coloca Baú, baú, baú Como eu gosto de baú Só que Galera, isso aí deve ter um técnico No Jéssica, abaixa esse volume Eita Pega Que droga Parece até a voz de Sky, né Aquela vozinha Ele vai parir Vê todo mundo como é Espadar Ó Eita Coloquei dois baú Igual Viu gente Por que que eu não quero Baú igual Vai ficar essa merda aí De baú doido Daí não vai dar pra separar Viu Daí coloca aqui tudo E vai ficar assim O sisteminha Peraí Que deu uma lagadinha Viu Vai ficar assim Daí você vem aqui Só pra ficar mais Bonitinho Coloca aqui Mostra, mostra Tem que instalar duas coisas Jéssica Pra você conseguir instalar Manipé Não é aqui É aqui Daí você vem aqui Vem aqui Tem que eu baixo de braço Na Play Store Daí você vem aqui Ó galera Você sabe outro jeito Eu baixo Coloca aqui Sei E coloca, coloca, coloca Coloca, coloca Legal Vem aqui Coloca, coloca, coloca Ó gente Vou colocar onze Coloca, coloca, coloca 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 Ô Jéssica Pode falar palavrão aqui Nos meus vídeos Daí ó Vai ficar assim Tem três aqui Né 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 Agora no outro dispenser Você pode colocar Colocar é tudo Colocar é tudo mesmo Coloca tudo Meia hora Meia hora Uns vinte minutos Por aí Pronto Daí vai ficar assim ó Daí Pra quem não entendeu Vai ficar assim Daí um participante Vai vir aqui Vai clicar Eita Eu cliquei Beio É o que? Ferrou O que? Porque é só clique em um Sai dois Mas deixa José Vai José vai facilitar A vida Você clica em um Sai dois Aleatório Não Não sai dois Aleatório Sai dois Do mesmo? Aham Ai ai Pra que que você juntou Os dois? Não Daí eu coloco Aqui ó Coloca uma alavanca Do lado Todos É Aí também Gente Eu tô no shift Por quê? Porque se eu não Coloca Esse negócio Aí Se não Ferrou Agora vai testar Agora Tá tudo certinho Daí você vem aqui do lado Pá 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 Você coloca um Sai dois Diferente agora Sai um Não sai ó Sai um laranja E um amarelo É Entendeu? Daí aqui Vai O que que eu coloco? Facilita a nossa vida Gente Facilita mesmo Mas Tá dando merda Porque eu não queria Que colocasse dois Então eu vou colocar Ô gente Sabe por que a Não sei o que Do Fifth Charmander Saiu? Ela saiu do Fifth Charmander É a pessoa mais ignorada Do mundo Que Aquela mulher Ela É gente Eu não sei o nome dela Então eu só tô falando Sem a coisa Agora ó Você vem aqui Ó Você sair dos dois Saiu um Tá Saiu um laranja E aqui Azarado Você colocou o laranja lá Ó Eu vou fazer uma coisa Gente Eu vou colocar agora Tudo aleatório Eu vou tirar dois Tá Eu vou clicar dois Aqui Os onze No laranja Entendeu gente? Então Valeu Falou E Tchau Tchau